Muita gente me perguntando sobre o voto impresso auditável. Eu sou a favor do voto impresso auditável, aliás, sou relator aqui no Senado Federal da proposta de emenda constitucional 113C de 2015, que trata desse tema. Na verdade, essa PEC já foi aprovada na Câmara, está aqui. Ela trata de muitos temas e, entre eles, o voto impresso auditável. Eu sou a favor. Eu penso que quanto mais transparência, quanto mais segurança, melhor, mais confiança se terá no processo de votação e escolha dos representantes. O que me chama a atenção e me causa um pouco de preocupação é o movimento de muitas autoridades contra o voto impresso auditável. Essa movimentação me causa preocupação, porque o natural é que as pessoas e as altas autoridades da República queiram maior segurança, queiram maior transparência, mas quando você tem movimentos contra maior segurança no processo eleitoral, isso deve acender uma lâmpada amarela em nossas reflexões. Mas eu sou a favor. Espero que a Câmara dos Deputados avance com esse tema lá e que aqui no Senado a gente consiga aprovar essa emenda constitucional. PEC 113C de 2015. Já trata desse assunto. Eu devo apresentar o relatório na próxima semana. Aí é trabalhar para pautar e votar no plenário.